Vou falar uma parada pra vocês, é desconto em cima de desconto, promoção dentro do Brasil, despedida de AliExpress, então a parada hoje está gostosinha, aproveite meu queridão. As melhores ofertas que eu separei aqui pra de hoje, né, e espero que você esteja vendo esse vídeo aí um pouquinho mais à frente, horário diferente, que ainda estejam todas ali bonitinhas. Se não tiver, tem novas no Telegram, meu queridão, primeiro link aqui embaixo, a gente tá 24 horas por dia pegando as melhores, né, selecionando as melhores ofertas e colocando lá no canal do Telegram. Aqui no vídeo, é pra você entender mais sobre cada produto, isso é importante também, beleza? E GVG Mall tá com pressão top de meio de ano, hein? Vou botar na sequência e os links estão aqui embaixo. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Ops, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão, né, com o cupom do seu camarada aqui, depois com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade, e pra finalizar, clica em ativar chave do produto. Ó, e lembrando que faltam mais 4 dias, eu acho, se eu não me engano, né, que pode ser a última, cara, o último evento aí do AliExpress com isenção de imposto. Acho que ainda tem muita água pra rolar, né, dessa brincadeira. Toda hora que eu falo isso, a pica entra mais um pouco. Ela vai cavando mais fundo. Eu falo, não, gente, fiquem tranquilos. Parece até que eu defendo o governo, mas caiu pra cima de cotovelo e joelho, ainda mais desse, nojento. Vão pra cima com a taxa do amor, não, com o cupom do amor. Muitos cupons aqui. Vou deixar esse post aqui embaixo pra você ver os cupons que estão disponíveis. Esse link aqui vai te levar direto pro AliExpress. Mas, se você quiser ver quais são as selecionadas melhores, veja no Telegram e aqui nesse vídeo tem algumas também, por exemplo, aí na sequência, né. Cara, onde você vai comprar um mousezão desse? No Brasil. Eu tô pensando, eu tô querendo montar. Tirei meu PC Game daqui de trás, vou fazer um officezinho, né, pra... Eu quero, porra, utilizar o Mac no computador e tal, e eu quero botar ele ali, né. Aí eu tava pensando, pô, só tenho... Eu tô com um PC Gamer na sala, tenho esse meu... Minha bancada que é a principal de trabalho, né, e eu tenho dois teclados sem fio e dois mouse. Na verdade, eu tenho um teclado sem fio e dois mouse sem fio. E, pô, o teclado tem que ficar levando pra sala, aí, pô, tem que levar ali pra trás, tem que ficar levando teclado pra tudo quanto é lado, né. Tudo bem que é um teclado maravilhoso, mas, pô, queria ter um ali, ter um lá e tal. Tô pensando em pegar alguns aqui no... No... No AliExpress, no final do evento, que é pra eu não utilizar o cupom, né. E isso fica a dica pra você também. Utilizou o cupom? Pô, esse aí não tá entrando, não sei o quê. Só dá pra utilizar uma vez, né, meu queridão. Então, ó, o mousezinho, que delícia, ó. Sensor ProPlayer, cara. Sensor brabo, sensor top, sem fio, né, 3Mode, com três modos de conexão, porra, saindo por 100 reais, mano. 107, 17 com frete grátis aí, delicinha, já com remessa conforme, tá chegando legal, sem taxa nenhuma, né, Até um pouquinho mais rápido. Se, vou te falar, que você botasse 100 dólares, pô, ia ficar gostosinho pra caramba, né. Imagina, isenção de 100 dólares. Aí é sonhar, né. Era só cumprir a lei, que aí seria 100 dólares, mas vamos lá. Produto nacional. Produto nacional, lógico que não, né, mas produto no Brasil, loja nacional, né, acabou um... Porra, acabou mais um pouquinho, cara. Tenho trazido aqui pra vocês a semana... Foi semana passada? Não, semana passada. 8,99. 900 reais, o 27 da outra guia, painel ZOIPS e tudo mais. E disponibilizar o cupom. Vou deixar o link desse post Telegram. Mesmo que você não tenha Telegram, você consegue visualizar. Por quê? Pra você ver os cupons que estão sendo utilizados. Todos os posts aqui, acho que a maioria tá com cupom. Então é bom você pegar o cupom pra poder chegar no pressão. 854, 27 polegadas, Ultra Guia. Então aproveite aí as ofertas, meu querido. Isso aí não tem muito o que falar, né. Pô, oportunidade. Você que tá pesquisando sobre o Minitur sabe que tá difícil de achar, né. Geralmente tu acha até... Pô, caraca, achei um 900 quanto Quad HD, mas é os modelinhos do Light Label, né. Não é um LG. Mais um AliExpress, rapaziada. Produtos Fifine. Você tá vendo que a qualidade do áudio do teu amigo aqui tá top. Qualidade de áudio da Fifine é fora do comum. Isso aqui, cara, dá surra. Esse microfone dá surra nos modelos do Quadcast lá da HyperX. Forte, forte, forte. Né, tem especificações maiores. Bom, né. E você vai ver na qualidade sonora aqui, configurando bonitinho. Pô, é outro nível. Então o headsetzão, 112 reais, com cuponzão do Amor 15, mais moedas já com os impostos inclusos. Era pra ser mais barato ainda essa praga. Ó, headset sem fio. Esse aí é muito naquela pegada do G435 da Logitech. Nossa, fugiu o nome. Bem parecido, né. Deve ser uma pegada muito semelhante com relação ao áudio também. Aircups de tecido e tudo mais. Ó, passamos o mouse top sem fio. 100 reais. Agora o headset, 100 reais. Tudo sem fio, tá. Agora um tecladão. Aco. Esse aí não é sem fio, né. Aco, porra, sem fio aí. Mas ó, tecladão Aco. Nossa, é bem parecido com o meu aqui. 3098B. Com um cuponzinho, conseguimos botar abaixo de 50 dólares no laço. Aqui ó. No laço abaixo de 50 dólares pra poder, com cupom, entrar, né. Tudo bonitinho. Nossa, oportunidade boa, cara. E um bom teclado. Maneiro, hein. E a Aco, né, cara. Porra, marcão de teclado. É isso aí. Se não fosse... Se fosse sem fio... Nossa, vamos ver se tem algum sem fio aí. RX580. Vou botar na bancada já já pra atristar com o Ryzen 3 e 500X ali. Baita de um PCzinho que você consegue pegar aí no... No esqueminha, né. Essa daí é Brasil? É Brasil. Essa daí é Brasil, tá, rapaziada? Aqui ó. No Brasil já, tá. Essa daí não vai enfrentar o funding. Tudo bem que as outras enfrentando o funding, vai demorar só um pouco mais. Porque já está com imposto pago, não tem chance de ser taxado, né. Mas essa daí já está em território nacional. E isso daí nem taxa vai levar. Esses aí que vão continuar. Entrando imposto... Esses vão continuar com produtos nacionais, vão continuar. Então RX580 nesse precinho de 469 dia de evento. Vai sair um belo de um PCzão ali por 1.500, tu vai ver. Vou montar um PCzão, vai sair amanhã esse vídeo. SSD, NVMe, oportunidade também. Nesse preço você não pega no Brasil. Ainda mais um 4.0 de 1TB. Não pega. Pode fazer uma pesquisa aí, você não pega no Brasil. Então no AliExpress a gente pegava antigamente isso aqui por, sei lá, cara. Abaixo de 200 contos, né. Agora aí o negócio ficou chatinho. 327. A gente pegava modelos de 2TB. Nossa, na impressão. Eu peguei SSD de 4TB, mano. SSD satinha de 4TB. Nossa, todo vídeo que eu faço de AliExpress eu fico relembrando o passado. Mas vai voltar essa porra, vai voltar. Kit memória. 16 giguinha, 2 módulos de 8 também, né. Aproveitando o preço. Cara, memória SSD. Aproveite aí essas últimas pegadas aí do AliExpress, cara. E compre, meu querido. E compre. Sabe que eu nunca fiz sensacionalismo? Ah, compra aí que tá acabando. Não, mas a gente tá vendo que tá acabando, né, cara. Agora, teve a porra do imposto lá pro acima de 50, tá funcionando. Todo mundo parou de comprar. Por que que não vai funcionar pra baixo? Vai funcionar sim e vai acabar, né. Já vão colocar 20%. Muita coisa ainda vai valer a pena. Porra, porra nenhuma. Porra nenhuma. Então acabaram com o negócio. Ainda querem aumentar. Sair de 20% e botar mais ainda. Então, assim, é oportunidade. Quando começar a valer, já era. Já era. Então é sim a oportunidade de você pegar aí sua memória no preço, seu SSD no preço. Ah, eu não vou pegar pra não pagar imposto pra esse governo lixo. Porra, tu vai comprar no Brasil, tu tá pagando tudo que tu, cara. Tudo tu paga imposto. Tu tá respirando aí, tu tá pagando imposto, cara. Tem que fazer. Não adianta. Você trabalha pra pagar imposto. Tem que pagar os impostos. Não adianta. Então o que tem que ser feito é o voto consciente. É fazer sua parte. Isso tem que ser feito, né. E esquecer também política. Porra, vocês porra não mudem nada na sua vida. Não mudem nada. Você tem que fazer o seu e ponto. Tudo vai fluir. Pode ser x, pode ser barbudo, pode ser careca. Quem tiver no comando, você manda se fuder. E você toca a sua vida do jeito que tem que ser. Fechou? Sem mimimi. Tem muito mimimi. Muita gente se aproveitando disso e fazendo mimimi. Que brincadeira não, hein, cara? Brincadeira não. Porra. Fechou, meu queridão? Então vamos... Hoje tem mais, hein. Hoje tem livezinha de tarde. Daqui a pouco a gente volta com mais ofertas aqui. Fique com Deus. Forte abraço. Beijocas no seu coração. E valeu. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri